Salve, salve galera aí do canal Abacate Turbo. Galera, pra quem não me conhece, me chamo Helio do canal Abacate Turbo. Galera, hoje estamos novamente aqui, ó, autódromo de Interlagos, aqui ao fundo aqui. E a gente vamos aqui pro Aira 011 aí, junto com o Drag Race, galera. Mais uma etapa aí concluída aí, com sucesso. E vamos pra cima, e vamos ver o que que tá rolando aí, beleza? Bom, e não se esqueça de inscrever no nosso canal, galera, ativar o sino aí e fortalecer a gente, beleza? É nóis, galera, tamo junto, vamos pra cima! Voltamos aí, galera, ó, com o bolzão da Motor Power aí, vamos ver a passada do carro. Ele vai com o pino quadradinho, carro pole também. Vamos ver o castelinho agora. O castelinho vai sozinho, pelo jeito, hein? Olha lá como é que ele tá, né? Olha lá, galera, ó. Olá, então, senhores. Vamos ver o castelo agora. Lembrando que o Castelo anda pela 011. Aí vindo a faixana direita, o Subaru 4x4. Quando ele passa, todo mundo no ensino do carro. Porque não pode ficar ali, né, mano? Então a gente... A tela vai dar uma passada, galera. Pela 11, hein? Passada da 3. Vamos ver o que é, hein? Esse golzão aqui, ó, é uma mulher que pilota ele, hein? Aliagem, pessoal da Nano, aí, Nana, Motor Sports. Pessoal anda bem, hein? Projetinho top aí da Ratedank, aí, ó. O golzão, a tensão que não te dá. Bora, vamos golzão aí da Ratedank. Fui, Fui, Fui. Férias 3 7-4 Olha lá galera, o golzão traseiro lá Vai fazer uma passada Ele anda pela 011 Chama Vamos ver o carro dar uma passada Lembrando que ele é um tração traseiro É bem interessante o carro Coloquei um menino na frente Tem uma escapulida ali Olha o pala berrador galera Apertei um menino na frente Apertei um menino na frente Apertei um menino na frente E aí O balão é ruim E a passar a tua fala E aí E aí E aí Oi galera, oi galera! Oi! Veio o tatu aí, o tatu andava para variantes de motor dianteiro, lembra? 7 e 1 A explosão é igual um bacacão, hein? Veio o burnout dele 4x4 vai andar pela 0x11, hein? 4x4 vai andar pela 0x11, hein? 4x4 vai andar pela 0x11, hein? 4x11 Mais um bolinho, ó! Ai galera, um pato de rua aí, hein? Quadradinho Vamos ver aqui, ó Viu galera? É só o de lado. Olha aqui dando trabalho. Vamos ver galera. É um gol 4x4 de rua. Aquele chevette ali é terrível. Ali anda de lado. Toda vez ele anda de lado. Aquele chevette ali é terrível. 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 Está maluco. Aquele chevette ali é terrível. Aquele chevette ali é terrível. Está maluco. Rapaz, mas tem muita gente cara. Todo mundo vai ver o bala, olha. Olha lá, vai com chevetão lá. O pessoal está tudo na frente. Aquele chevette ali é terrível. Aquele chevette ali é terrível. Aquele chevette ali é terrível. O pessoal ficou bem feliz, hein? O pessoal ficou bem feliz, hein? O pessoal ficou bem feliz, hein? Opa, forte hein? Vamos com o Max agora, seu custa! Então pega bom, hein? 4x4 versus traseira! Toto de Cristo na pista! 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 Que problema mais Acho que não tem algum problema, hein? Não deu lá para o piloto de triste Agora vai descer o Max O Max, rapaz, pô, foi tudo ali, ó, cone, feita-maruca 4x4 da WMS, do sumário do Cussella, hein? Que pega, hein? Você está maluco Dois 4x4 Usando os pneus Black, argentino Vamos ver nos delinhos ali, ó Bora, Cussella Vai para cima Estrela 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 Agora é o fala mais brabo que tá tendo, hein, doutor Virgílio, hein? Agora é o fala mais brabo que tá tendo, hein? Boa noite. 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 Pega fi, as torcidas aqui estão com uma fervor aqui, todo mundo querendo ver o tempo do acelmo Fala Garcia! Alisson Maiello lá Vem que leva galera, o Garcia dá trabalho hein Agora é hora da verdade hein Vem que leva mano Deu substituir mesmo o Garcia hein meu O do Alisson tem muito mais carro, mas não substituir o Garcia A torcida do Alisson A torcida do Alisson fi, estava engasgada com o Garcia Isso é área 011 fi, chama Galera vocês viram ai, isso ai foi um pouquinho que rolou ai, da 011 Você é louco mano, com o Macrala onde ele vai passar agora Ricardo Cali, o rei vai passar, fazer uma passada aqui Vamos ver se a gente pega lá Não sei se a gente consegue pegar a passada dele Não sei se a gente consegue pegar lá Cheio de um parácio Cheio de um parácio Não sei se, é? É nóis, é? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto